Durante o período de veraneio, a Secretaria de Turismo potencializa os serviços de acolhimento ao turista, fornecendo informações e principalmente fazendo com que o visitante sinta-se em casa durante o período em que está no Rio Grande do Sul. Ao todo no Estado, estão espalhados 31 centros de atenção ao turista e na época de veraneio, outros 18 temporários somam-se com o objetivo de suprir as demandas de verão do Litoral Norte, Costa Doce e áreas de fronteira. Nós estamos com um centro de atenção ao turista em todo o nosso Litoral Norte, todo o Litoral Sul na Costa Doce e toda a nossa linha de fronteira. O nosso objetivo, além de atender, acolher ao turista, é fazer desta ação uma ação de promoção do nosso Estado. Nós procuramos fazer com que os nossos centros de atenção ao turista, ele dê de verdade não só a informação, mas que acolha, que possa servir um chimarrão, que possa orientar e dar todo tipo de informação que o nosso visitante merece. Os endereços dos centros de atendimento ao turista podem ser acessados no site www.veranumaboa.rs.gov.br. Legenda Adriana Zanotto